E você não precisa de nenhum lugar pra ajudar Não, você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Não, você não precisa de um acessão de terapia Não, você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Só para você não, você não precisa de um cheiro meu na sua nuca Não, você não precisa de um cheiro meu na sua nuca Não, você só precisa de um cheiro meu na sua nuca A gente não precisa, e nem o Rio de Janeiro te ajuda Mas você só precisa, e o cheiro não é só no caro